Olha a caneta brisando Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Rapaziada! POTS! Brasileirão! O que vocês acharam, rapaziada? Será que teve alguma coisa boa aqui pra gente? Será? Você é inscrito aqui no nosso canal? Não? Então aproveita se inscrever agora E pra quem já é meu inscrito Toca aqui E, mano, o negócio é o seguinte Deixa o like Deixa o like Galera, eventos novos aqui Nada, galera Nada, 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 nada Nada Cara, o que aconteceu com o nome, cara, nesses dias aí, hein? O que aconteceu? Nada, galera Beleza? A gente ganhou aqui uma recompensa De 100 moedas MyClub, né? Se você não recebeu É porque você não assistiu o vídeo, mano Vocês teriam que ter assistido um vídeo lá Da que a Konami disponibilizou Pra estar assistindo E vocês iriam ganhar aí 100 moedas MyClub É pouquinho, né? Mas tá bom só pra assistir Eu só abri o vídeo E já fechei também E já ganhei 100 moedas MyClub aqui Então vou receber aqui Minhas moedinhas MyClub 2.070 moedas Show de bola Não teve muita novidade, galera Não teve quase nada, galera Quase nada De verdade mesmo Mas vamos ver o que tem, né, mano? Vamos ver o que tem aqui Bom, temos a normal box aqui, né? Dos Legends aqui Né? Temos aí o Ronaldinho É... Goleira aí Olha, Ivory Khan Nedved Vieira E Beck Essa box aqui até que tá legal Mas eu já vi louco aí Gastando aí 500 mil GP E não veio nada, galera Então não sei Não sei se compensa, hein, galera? E outra coisa também, galera Tá vendo aqui, ó? Outra box de Legends Outra box de Legends aqui, ó Deixa eu mostrar aqui nos jogadores aqui, ó Até que tem uns jogadores legais Mas não compensa, mano Não compensa Ó, esse zagueiro aqui é muito bom O Campbell, né? Tem ele aí Ó, ele é muito bom, cara Top demais Mas eu não vou gastar Até eu falo pra vocês, mano Não gastem GP aqui GP não Uma das MyClub aqui, beleza, galera? Porque aqui, mano É enganação Então não gastem, mano Já vou falar pra vocês Não gastem Tem alguns jogadores legais Tem Tem o Lugano aqui Diego Lugano Tem aqui Como que é o nome desse cara aqui? Brasileiro Gilberto Silva Tem o Gilberto Silva Ah, tem vários jogadores Legal aqui, mano Lenda, né? Nossa, o parque já se aposentou? Rapaz, nem sabia Então é isso aí, rapaz Não compensa Falo pra vocês Não gastem a maioria de vocês aqui E temos aqui os Pots Os Pots do Brasileirão Né? Esse aqui eu vou dar dois giros aqui No Pots Ih Olha que legal, cara Everton Cebolinha Caramba Bem top, hein, galera? Top mesmo 92 Deve correr que é uma loucura isso aqui, hein, cara? Meu Top demais, mano Top, ó Aceleração 98 Velocidade 92 Muito bom, galera Muito bom mesmo De verdade Temos aqui também O Arrascaeta Caramba 91 também Deve ter um passe monstro, hein? Vamos ver É, até que é mais ou menos Vamos ver o passe aqui Cadê o passe? Força, curva Passe, curto É, mais ou menos Mais ou menos Mas eu acho que o que tá mais apelão aqui, galera Eu acho que é o Gabigol É o Gabigol e o Cebolinha, né, mano? Eu acho que os dois aqui são os mais apelãozinhos, né? É Eu acho que o Cebolinha é o que tá mais apelão Olhando assim no overall de cada um O Cebolinha tá mais apelão Sei lá Eu achei Eu achei que Esse ano O Gabigol jogou muito mais que o Cebolinha Sei lá, né? Cada um tem opinião aí, né? Vamos ver o Dudu aqui Dudu Dudu Do Palmeiras O meu Palmeiras, né, mano? Ota Rapaz do céu, cara O Dudu Aceleração 95, mano Cê é louco Show de bola, galera Show de bola Show de bola Temos aqui também O zagueiro O Gomes, né? Também o zagueiro Gomes do Palmeiras Da seleção do Paraguai Temos aqui o Bruno Henrique Caramba O Bruno Henrique também, velho Nem tinha reparado nele aqui Vamos ver a aceleração Meu amigo Olha a aceleração Olha a velocidade Do Bruno Henrique 97, rapaziada Imagina tirar o Bruno Henrique O Cebolinha E o Gabigol Meu amigo Já fecha com ataque monstro ali, já, hein? Temos aqui também o goleiro Volpi, né? Goleiro do São Paulo Bonzinho Vamos ver como é que ele tá aqui É Ah, tá bom, hein, galera? Ó, reflexo 99 93, cara Top Top E também tem o Jorge, né, cara? Que jogou também no Flamengo Uma época que jogou no Flamengo Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aí Beleza, rapaziada? É, bonzinho Bonzinho Deixa eu botar lá no meu time Pra vocês terem uma ideia Como é que tá o meu time, galera Ah, antes, né? Vamos ver aqui, ó Jogadores da Liga Do Japão, né? Essa daqui é a primeira liga Não presta Não gastem também Não façam loucuras aqui, galera Aqui Vocês viram no último vídeo aí, né? O que aconteceu, né? Que eu gastei aqui, né? Então não gastem, galera Não gastem Olha isso aqui, então Muito menos Isso aqui Só quem for fã dos caras mesmo Aqui pra tentar tirar Os jogadores aqui Vou colocar lá no meu time Lá, rapaziada Já volto Então isso aqui é meu time, rapaziada Vocês tão vendo ali Que eu preciso de um lateral direito E um goleiro, certo? Pra fechar meu time ali 100% aí De destaque, né? Deixa eu colocar aqui, ó Ah, tem um lateral direito Vou colocar o lateral direito aqui, galera Ah, galera Olha só o jogador que eu tirei, mano Vai, mano Não quer nem ir, mano Ó, vou colocar ele aqui, galera Beleza Show de bola Agora só faltou o goleiro, né, mano? Só faltou um goleiro Tem que colocar mais um aqui também Deixa eu ver O que que eu vou colocar, velho Ai, meu Deus Vou colocar aqui Putação Putação geral Ai, ai, ai Fazer o quê? Deixa eu ver o que é o melhor destaque aqui Esse atacante aqui Eu gosto desse atacante aqui, galera É bonzinho até Então fechou, galera Esse aqui é nosso time Só faltou aí, então Um goleiro, né? Mas esse lateralzinho aí Tá de brincadeira com a minha cara, velho Eu nem lembro, mano Eu nem lembro se tem um Um lateral aqui, velho Nos destaques Nem lembro, mano Deixa eu ver Será que tem, mano? Não tem, né? Aqui não tem Só tem o Jorge Mas acho que o Jorge é lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo Não tem Bom, vamos lá Então, galera Vou dar dois giros aqui E vou dar um giro aqui Nos Legends Ah, não Aqui é na Box Draw, né? Certo Beleza Então, galera Deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro, mano Vou vir aqui nos Legends primeiro já, galera Vamos aqui nos Legends Faz tempo que eu tô querendo abrir isso aqui, né? Vamos lá Vamos ver Vai que vem alguma coisa aí, né? Vamos lá Vamos ver Vamos aqui 25 mil GP Vou gastar aqui 25 mil GP Vamos ver E não é Legends Não é nada Coisa boa Beleza Primeiro já foi, galera Não sei que liga que é essa aí E é um jogador bola prata Show de bola Vamos ver quem que é esse cara aí Isso que eu falo pra vocês, galera Às vezes, mano Não compensa fazer loucuras aí, velho Aí, ganhou um atacante Oh, louco Mendonça Mendonça Beleza, galera Já foi Primeiro já foi Não vou gastar mais aqui, não Quero nem saber E bora, então, pros Pros pots, né? Vamos pros pots aqui Vou gastar só duas hoje, galera Não tô afim muito de gastar nisso aqui, não Que vem aqui, cara Que vem aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Cara, cebolinha com certeza E pode vir Ah, mano Bruno Henrique Pode ser também Volpe Show de bola Qualquer um Vindo aí qualquer um Tá bom demais, galera Vamos lá, então Sem moedas do MyClub Vamos ver Vamos ver Olha os pots Olha os pots Quem será? Se viu um goleirinho pulando Já fico feliz, hein, garoto Se viu um goleirinho pulando Não É quem? É quem? É ele mesmo É o Gabigol ou o Bruno Henrique? É o Gabigol, velho Gabigol, galera Gabigol Monstro Top demais Gostei Muito bom Gabigol Seja bem-vindo, meu parceiro do Flamengo Ó, 100% de entrosamento E é nóis Tá bom, mano Gabigol Agora que venha o Cebola, né, cara Será que vai vir o Cebola? Vou até colocar nele aqui, né, cara Vai que a Konami, né Konami, às vezes, não presta atenção nos jogadores que a gente quer Só não vem repetido, né, cara Se vir o Gabigol repetido, pelo amor de Deus Aí não dá Aí não dá Tira o Gabigol Galera, comenta aí se você também conseguiu tirar o Gabigol Beleza? Deixa eu voltar aqui, ó Vamos até o final aqui Vamos no Cebolinha Tá o Bruno Henrique, mano Tá o Bruno Henrique aqui pra mim também Tá ótimo Bora, bora Bora Bora, bora Quem será que vai vir? Quem será que vai vir, garoto? Olha lá, hein Olha lá, hein Opa É do Palmeiras, é do Dudu 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 Dudu, rapaz Que isso Show de bola Olha aí, ó Dudu Olha Olha a cara desse Dudu, mano Show de bola, galera Acho que eu vou até abrir mais um aqui, mano Vou abrir mais um aqui, rapaziada Quero o Cebolinha agora Quero o Cebola Quero o Cebola Vamos ver de novo aqui, ó Colocar ele aqui Não, vou colocar no Bruno Henrique Porque da última vez eu coloquei o Cebolinha ali Colocar aqui, ó Vamos, vamos, vamos Colocar aqui Pra quando eu pensar que a gente quer o Bruno Henrique Porque, né Aí eles dão o Cebola pra gente Ó, o ataque já ficou bom, hein Gabigol Dudu E quem mais? Será que vai vir o Cebola? Vem, vem que vem, então Vem que vem Será que vai vir o Cebola agora? Olha lá Olha lá Quem será, quem será Que vem a do Grêmio É do Palmeiras Zagueiro Zagueiro Veio o Gomes Zagueiro Gomes Tá bom Tá bom Melhor do que o outro zagueiro que eu tinha ali, rapaziada Tá bom Tiramos aí o Gomes Show de bola 90, mano Caramba Que legal, velho Que legal mesmo Então Vou lá no meu time lá, rapaziada Pra ver como é que vai ficar o nosso elenco aqui, beleza? Então, rapaziada A gente tá aqui Vou colocar aqui, ó Nos contratos É... Dato de contrato Informação Ó, então temos aqui Gabigol Show de bola Já vou até colocar o Gabigol aqui, ó 91 Deixa eu ver quem vai entrar no lugar de quem aqui Vou colocar no lugar desse maluco aqui Aí Boa Deixa eu ver quem mais O Dudu 90 Vai entrar aqui também no banco de reservas Muito bom O nosso banco de reservas ali tá ficando top, hein? E vou colocar o zagueiro Gomes aqui no lugar desse zagueiro aqui, galera Que ficou legal agora, hein? Aí, ó Todos os zagueiros ali Bola preta 90 Show de bola O time tá ficando bacana Tá ficando legal mesmo, hein, mano? Deixa eu ver aqui Como é que tá o banco de reservas Olha aí, rapaz Olha aí, ó Faltou um só pra... Deixa eu ver se eu tenho mais aqui, mano Deixa eu ver 87 87 Vou colocar pelo over Vai que tem algum aqui É... 90, né, mano? Mas acho que não vai ter, não, mano Destaque 90 Será que vai ter mais algum destaque 90? Não, não vai ter Eu vou deixar esse cara aqui, velho Esse cara aqui é bom, velho Eu vou deixar esse cara aqui que eu gostei dele Deixa eu ver Deixa ele no lugar de... Ué Será que é esse, mano? Acho que é esse aqui, velho Deixa eu ver Pise, pise Deixa eu ver se ele é bom, esse garoto aqui Ah, ele é bonzinho, mano Vou deixar ele aqui, então Mas é isso aí, galera Aí, ó Esse aqui é o nosso time Lacazete ali Temos... O... Como é o canal desse cara aqui? Que eu esqueci o nome dele O Thaliska Dudu Gabigol Show de bola Ficou bem bacana, hein, rapaziada Nosso time Tá ficando legal, né, cara? Coloquei aqui, ó Um zagueiro 90, né, mano? Então É isso aí, rapaziada E não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar E eu até fiquei feliz, mano Só faltou só o Cebolinha ali pra ficar um ataque top Monstro, né, mano? Mas tá bom Tiramos dois O Dudu que joga muito E também O Gabigol, né, galera? Aqui um zagueirinho que a gente tava precisando Que já tinha um bola ouro Show de bola Fechou meu time E lá, então, rapaziada A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se é novo, se inscreve no nosso canal É nóis Tamo junto Aquele abraço Falou E eu fui